Meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baiba Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um super, super vlog pra vocês, porque hoje tem gira de Oxu e é a primeira vez, depois de iniciado, que o John vai receber a menina com a gira dele. Eu tô muito ansioso pra ver ela, porque a gente, a gente é assim, ó, best friend. E eu tô com muita saudade dela, gente, a gente conversa muito, bate várias palmas. Eu até fiz um presente pra ela, até fiz um presente pra ela de boas-vindas, né? Tipo assim, sei lá, um presente pra ela voltar agora, né? Que foi uma taça, peraí que eu gostei pra vocês. Ó, fiz essa taça aqui pra ela, vidro rosa, bem delicadinha como ela é, né? É, ela já tem uma taça da minha coleção que eu fiz, só que eu fiz essa daqui pra ela, pra dar um presentinho, porque ela tá vindo agora e eu gosto muito dela. Então, vem, vamos se arrumar comigo pra ir na gira de Oxu. Daí, lavei o cabelo, daí já tá desembaraçado, porque é a parte mais difícil. Aqui que eu faço, eu só separo ele assim, um pouco, já desembaraçado, né? E vou fazendo assim com o dedo, ó, pra ele ficar mais definido, sabe? Ó, aí ele vai fechando. Tipo uma fitagem meio doida, é assim que eu faço. Então, eu vou passando os dedos assim e solto. Já tá com o creme também. Eu primeiro desembaraço, é, passo o creme, desembaraço e depois que eu vou fazendo assim. Ó, tá vendo? Tô mais fechadinho. Então, vou fazer esse cabelo todo. Olha, gente, já fiz todo o cabelo. Aí, agora, eu vou esperar secar pra dar volume nele, passar o pente garfo pra dar volume, fazer o baby hair e tudo mais. Ela tem que esperar secar. Agora, vamos fazer a sobrancelha. Gente, é isso que foi o resultado da sobrancelha. Tá vendo? Só pra dar uma simbibinha mesmo, nada tão, uah, chamativo. Fiquei separando as unhas pra botar, já tô lixando aqui. Fiquei separando. 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 Gente, unhas prontas, agora vou fazer uma make rapidinho. Tchau, gente. Gente, o look que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Vamos lá. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Aqui, ó. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Gente, o que eu vou botar vai ser esse vestido aqui, ele é longo. Cavaleão da ponte preta Eu quero ver quem tem capeta Eu quero ver quem tem capeta É boa noite, Exu É boa noite, Exu Boa noite, Exu É boa noite, Exu É hora do santo é boa noite, Exu Boa noite, Exu Boa noite, Exu Boa noite, Exu Olha quem vem lá no portão De pé no chão